O SELEIRO Era uma vez um moleiro rico, que vivia com sua esposa em uma aldeia. Ele tinha uma fazenda muito grande. Eles viveram em prosperidade. O celeiro estava abarrotado de milho, mas eles eram muito gananciosos. Eles nem mesmo compartilhavam a neve no inverno. Uma pobre senhora morava perto. Poxa, vamos lá! A única coisa que a idosa tinha era uma galinha chamada Petrusca. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A menina do moleiro ficou com ciúmes... Ela também queria ter uma galinha tão colorida... A noite não dá para ver nada. Quem colocou isso aqui? A noite não dá para ver nada. Oh, esposa! O moleiro acordou cedo de manhã quando de repente em vez de sua esposa ele viu o que as pessoas vão dizer e naquele momento a vizinha veio pedir milho emprestado o moleiro estava confuso ele gritou não temos milho não temos nada para comer trânsito 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 tchau bem 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 A CIDADE NO BRASIL Então, o moleiro decidiu consultar um homem experiente, um ferreiro. O moleiro contou-lhe sobre o seu problema e pediu ao ferreiro para ajudá-lo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O ferreiro não pôde realmente ajudar. Vá a um tanoeiro, ele disse. Talvez ele descubra alguma coisa. O moleiro contou ao tanoeiro sobre seu problema e pediu-lhe para ajudar. O moleiro não gostou dessa solução. Ele não podia abraçar nem beijar sua esposa. Então, o tanoeiro recomendou ir até o fim da aldeia para uma mulher cigana. Talvez ela saiba de onde vem o problema e o que podem fazer. As coisas parecem ruins, disse a mulher cigana. Sua esposa roubou a galinha petrúxica da senhora vizinha. Só uma coisa pode salvar sua esposa e a você também. Se você fizer uma boa ação pela sua vizinha e ela lhe disser a palavra mágica. Obrigado. A senhora perguntou ao ferreiro e ao tanoeiro como retribuir sua bondade. Não se preocupe, eles disseram. Bem, muito obrigada, gente gentil. Se você fizer uma boa ação pela sua vizinha e ela lhe dizer a palavra mágica. O moleiro confessou que sua esposa roubou a galinha. Ele pediu à velhinha que os perdoasse e prometeu não incomodá-la mais. Bem, disse a velha. Que bom que você trouxe a minha galinha petrúxica de volta. Deus é o seu juiz. Agora aqui está um galozinho para você e milho quanto você precisar. Seja sempre bem-vinda. A velhinha ficou feliz. Agora terei galinhas. Obrigado, querido vizinho. Obrigado. 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 Desde então, a esposa do moleiro nunca mais roubou. E o moleiro nunca mais tratou mal os seus vizinhos. Obrigado. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah! Transcrição e Legendas Pedro Negri Do conto de Fadas de Manse, Os Dois Caçadores Viveram dois caçadores em um assentamento O primeiro, cujo nome era Olsen Ele era sortudo e inteligente, trazia para casa muitas presas E o outro era covarde e preguiçoso Mas ele gostava muito de se exibir para os vizinhos De acordo com suas palavras, não havia melhor caçador e pescador do mundo E seu nome era Knilabaz E tinha uma menina no assentamento, o nome dela era Nai Cabeça clara e linda Muitos rapazes queriam se casar com ela Olsen e Knilabaz pediram a mão dela em casamento É difícil escolher um de vocês Vocês devem ir em Taiga, quem trouxer mais presos vai casar comigo O passeio deve ser muito bem preparado Muitas coisas podem ser úteis A caixa com comida era muito grande para Knilabaz Mas... Agora está tudo bem Muito bem, vamos lá Mas o caminho não é tão curto e nem tão fácil É um passeio muito... complicado Tá congelando? Vamos procurar um pouco de lenha Faremos o fogo e nos aqueceremos Não precisamos procurar, já encontrei alguma lenha Velha Mist Eu sou a Velha Mist há mil anos Por que você quebrou minha chaminé? Agora o abrigo estará cheio de fumaça Como posso viver? Não é minha culpa Foi ele quem quebrou sua chaminé Você tem vergonha? Eu vou te comer por isso Não se zangue, senhora Vou consertar agora mesmo Ficará tão bem quanto nova Aí está, prontinha Já viu bem o que eu fiz? Se não tivesse quebrado a chaminé Ou se não teria consertado Ela e nós não sentávamos e nos aquecíamos a nós mesmos Parem de fazer barulho Seria melhor se você me desse uma comida deliciosa Eu comia apenas agaricos por anos Infelizmente, não tenho mais provisões Pergunte pra ele Eu tenho carne fatiada Aqui está, senhora Eu fiz bem de novo Fui eu quem o ajudou a entretê-la Bem, você se saiu também Eu vou dar a você e seu amigo alguns bons conselhos Longe, no fim do mundo Mora meu irmão mais velho Debaixo de uma grande pedra na terra Trago-lhe a vossa deliciosa carne E ele dará uma caixa a cada um de vós Lá você encontrará uma recompensa que merece Essas montanhas são minhas Ninguém tem permissão de passar Voltem Rápido Eu não vou voltar E se você não me deixar passar Eu vou lutar com você Eu vou sentar e fumar meu cachimbo Se você cansar, me diga Eu poderia te ajudar Ei, espere Você deve fumar antes de uma luta É nossa tradição Como isso é feito? Leve-o à boca E respire a fumaça Como fiz bem Sou um verdadeiro herói Até o meu cachimbo derrotou o gigante E os caçadores continuaram indo Demorou muito A floresta é minha Ninguém pode passar por ela Volte para trás rápido Eu não vou voltar E se você não me deixar passar Eu vou lutar com você Luta é bom Para que eu me possa aquecer Se eu sou aqui há mil anos Eu sou congelado Congelado? Existem outras maneiras de se aquecer Quais maneiras? Agora você vai ver Incline-se para frente Para mim Está quente? Ainda não E agora? Está ficando quente Esquentando Estou quente Muito quente Ai, 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 ai Muito quente Estou queimando Estou queimando Ai, 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 ai Estou queimando Ai Que bem eu fiz Eu sou um herói Até meu bastão derrota o gigante Ei, senhor do subterrâneo Sua irmã mais nova, Misty Nos enviou para cumprimentá-lo E trazer nossa deliciosa comida Obrigado pelos cumprimentos A minha irmã E agora me dê sua comida rapidamente Já estou vivendo 300 anos Mas nunca provei uma comida tão deliciosa Como ela é chamada? Carne fatiada É comida realmente boa Muito boa mesmo E você, o que tem? Eu tenho aqui Não seja tímido Ah, divirta-me O que era isso? Ah Carne fatiada Mas Ok, eu vou agradecer pela comida Escolha uma caixa Você vai trazê-la para casa E obter sua felicidade De acordo com seus merecimentos Eu vou pegar a dourada Eu sou o melhor caçador Eu derrotei dois gigantes Eu mereço a caixa dourada E eu vou levar um de ferro Eu sou um caçador comum Essa caixa de ferro é suficiente para mim Ei, senhor do subterrâneo Ajude-nos a encontrar o caminho mais curto para casa Porque estamos cansados E as caixas são enormes Então Você deveria Ei, ei, ei Por aqui É isso aí Ei, ei Ei, ei Uhul Ei, ei Uhul Então Quem é o melhor caçador entre vocês? Eu não trouxe nenhuma presa Mas trouxe esta caixa de ferro E eu não sei o que tem nela Aaaaaaah 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 São todas as coisas na caixa de ferro Minha caixa de ouro deve ter ainda mais Terei mais de uma esposa Terei milhares de esposas, milhares de filhos A minha família será a maior do mundo O sonho de crie la base tornou-se realidade Sua família tornou-se a maior Porque há tantos mosquitos na taiga Mais o que você pode contar Música 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 Era uma vez em uma aldea de Tula vivia um viúvo e seus três filhos Dois dos filhos eram robustos Música 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 O pai sentou-se na margem olhando para o pântano escuro Ele não se atreveu a subir para sua isba Música Vamos viver juntos, papai Vamos compartilhar pão, alegria e tristezas Meus irmãos vão chorar amargamente, eu prometo Espere por mim, eu tenho uma boa ideia Vou pegar a vaca e tentar vendê-la na feira Música 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 Xixi andou por um longo tempo por muitos quilômetros até que a noite chegou Ele estava no meio da floresta Quando uma tempestade começou De repente, Xixi notou uma velha cabana Música 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 Uma velhinha de aparência mal-humorada abriu a porta Era uma bruxa má Música Ela olhou para Xixi, estudou como ele parecia miserável E disse Saia daqui o mais rápido que puder Você sabe que entrou num covilho de ladrões? Vovó, por favor, deixe minha vaca esperar a tempestade passar Minha vaca é uma espécie rara e refinada Ela pode acender o casco e trazer o jornal Mas ela não está acostumada com a lama russa Então, um comerciante barrigudo veio correndo até eles Suas botas rangiam Havia um relógio de ouro grosso com o cuco no pescoço O comerciante disse Pequeno, onde posso esperar por isso passar? A velha bruxa olhou avidamente para a corrente e gemeu Bem, companheiros, vão até o porão E fiquem quietos lá Caso contrário, vocês serão mortos cruelmente Depois de um tempo, os assassinos apareceram A princípio discutiram seus assuntos ousados e dividiram seu saque E então eles começaram a comer e a beber Pela glória do seu roubo Uau, eu ouvi minha canção favorita Eu vou começar a cantar Ei, você sai embriagar, companheiro Não seja pouco Estamos lá embaixo deles Aqui, pegue uma moeda de 10 roubos Ah, eu vou dormir na rua Uma moeda de 10 roubos não é suficiente, meu velho 300 talvez Ah, pegue o dinheiro E nascale a boca Os ladrões perderam o juízo Não teríamos sorte em nossos negócios Demônios apareceram no Wizba Mas a velha bruxa assuta tinha seu próprio interesse Ei, idiotas Eu pedi ao engenheiro para expulsar o espírito maligno do porão Deve estar chegando a qualquer momento Xixe ouviu suas palavras e saltou para o piso principal Bem, bem, senhores assassinos Eu sou aquele engenheiro que pode expulsar os demônios de qualquer lugar Cinco deles já foram expulsos Apenas o mais selvagem ainda está ali Trabalho quase todo feito Mas Xixe não sabia como mentir Mas a velha bruxa deu-lhe uma dica ao abrir e fechar a porta Aham, para frente e para trás Para frente e para trás Aham, esse gambá deve sair pela porta da frente Dê-me uma vela e um pouco de palha E todos vocês se esconderão atrás do forno Para que este mal não use machuque Xixe desceu ao porão para jogar lã nos olhos do mercador Osa, vou embrulhar você com palha e colocar fogo E você corre com todas as suas forças Então, Xixe ganhou 100 rublos dos ladrões por seu trabalho E eles também lhe deram dinheiro para sua viagem Ao todo conseguiu 500 rublos Xixe então se despediu dos bandidos e da velha bruxa E deixou a vaca para ela Xixe voltou para casa e todos os cachorros já estavam latindo sobre seu lucro Xixe mostrou seu espólio para seu pai E contou-lhe sobre sua fortuna Os irmãos mais velhos estavam bem ali Bem, bem, Mose, no seu grande dinheiro Eles olharam de perto e não puderam acreditar em seus olhos 500 rublos! Onde você conseguiu? Não conte mentiras! Fui à feira para a terra estrangeira e vendi minha vaca lá Me deram 500 e mal consegui me livrar de todos os pretendentes Foi bem difícil fazer isso Os irmãos ficaram embriagados de ganância E começaram a correr com todas as suas forças para o estado Pegaram os pobres animais e correram para a feira em Tula Eles pegaram o lugar na primeira fileira de estábulos para mostrar as vacas E as pessoas se aproximaram e perguntaram Quanto cruz são essas peles e ossos? Os irmãos gritaram Que rostos! Que rostos! Onde você reuniu, o velho deles caiu na gargalhada e gritaram Ei, pessoal, o elefante custa mais barato! De que sertão vieram esses vendedores ambulantes! Então os irmãos voltaram para casa sem nada Estavam loucos como o diabo Quando as vacas brilhavam como ouro Viram um mundo inteiro Os irmãos pegaram o pequeno X Colocaram-no em um barril Pregaram a tampa nele E baixaram-no ao rio O barril foi carregado rio abaixo E continuou sendo carregado rio abaixo Até que finalmente ficou preso debaixo da ponte De repente, sinos estavam tocando Cavalos estavam passando, correndo E Xixe estava acordado E de repente começou a gritar Eu não sei ler e escrever, mas fui nomeado ministro de assuntos subaquáticos Desgarrados Desgarrados O senhor estrangeiro disse Quanto a mim, sei escrever e ler, é evidente E me desculpe Eu sonho em tornar um ministro Então, companheiro, vamos trocar, então Vamos? Você pega meu batiscafo original E troca pela sua velha carroça E pelos cavalos, tá? Até pode ser um cavalo decrépito Eles se abraçaram dessa e daquela maneira E finalmente o negócio foi fechado O cavalheiro estrangeiro entrou no barril E desapareceu rio abaixo Thank you, thank you Thank you, very nice Divirta-se Sentado grandiosamente na carruagem Xixe cavalgou para a aldeia Notícias da sua glória chegaram antes dele Seus irmãos estavam explodindo de inveja Oh, querido Xixe Onde você conseguiu aquilo? Aquela carruagem? Ah, essas carruagens Estão aparecendo no meio do rio Além disso, tem corceis de todas as cores Pardos e castanhos Os estúpidos irmãos eram Venanciosos por cavalos Entro a toda velocidade Correram para um rio Pularam em um barril E começaram a remar para longe Quanto a Xixe e seu velho pai A vida deles correu muito bem Eles se aqueceram no forno Comeram as guloseimas com prazer Rechearam os bolos de mel E se divertiram com as moças E se divertiram com as moças Guerreiros, já comemos de tudo Que tínhamos nas nossas terras E o rei das terras aqui perto Tem uvas doces Vacas gordas E celeiros cheios de trigo Nós vamos conquistá-los Vamos levar tudo E comer tudo Eles vão ter medo de nós E nos darão tudo O rei e o teselão Conta o folclórico armênio O mensageiro estrangeiro veio Ele é um homem mau E um lutador Bem, o que seu rei quer me dizer Giz Bem, o que isso significa É talvez Bem O que significa o círculo ao redor do meu trono Eu não entendo Mas o que Você devia se envergonhar Você devia se envergonhar Eu não acredito que exista Ninguém no meu reino Que possa me dizer O que significa este círculo Encontre-me sábios Que posso resolver o enigma Se não Eu vou puni-lo Mas que você vai punir, sua majestade Todos Vou deixar todos sem jantar Deveríamos chamar aquele astrônomo sábio A estrela 1950 A estrela 1951 A estrela 1950 Uma estrela Duas estrelas Três estrelas Sábio Você sabe tudo sobre estrelas Nosso reordeno é que você venha resolver o enigma Venha dentro de uma hora Dentro de uma hora Posso contar pelo menos mais cinco estrelas Também devemos chamar nosso sábio alquimista Oh sábio, sábio Você aprendeu a fazer ouro com água Não, ainda não Estou apenas na metade do caminho Eu posso fazer água de ouro agora Mas ainda não posso fazer o contrário Bem, não importa Nosso reordeno é que você venha resolver o enigma É, venha rapidamente em meia hora Em meia hora posso fazer mais dois baldes de água Ah, muito bem Não há mais ouro aqui Devemos chamar outro sábio O Escriba Ele definitivamente resolverá o enigma Você leu aqueles livros todos? É claro que não Mas li todos os títulos Ah, você é tão sábio nosso Eu reordeno é que você venha e resolva o enigma difícil É, venha imediatamente Havia aqui um livro sem dicas úteis Eu deveria levá-lo comigo Aqui está Sábios, os sábios estão chegando Ah, aqui estão eles Resolva este enigma E faça isso rapidamente Porque está chegando a hora do jantar Bem, este círculo significa Que todo o mundo é o seu reino E tudo pertence a você Até o céu e as estrelas Ah, as estrelas também Eu mesmo pensei nisso Só estava te testando Errado É melhor eu encontrar estrelas Bem, o que você pode me dizer? Eu sei, ó sua majestade Este círculo significa Que você é o rei mais rico no mundo E tudo é seu E? A terra e o ouro e a água Água? Isso mesmo? Eu pensei assim mesmo Errado Esse círculo Significa? Significa? O céu? Não, 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 não Mais rápido Não, não, não Significa algo inexplicável Foram Saiam todos Encontrem-me um verdadeiro sábio Imediatamente Ou eu vou Se deixar o do mundo Sem jantar Hoje Tire-me daqui Agora Vamos para a direita Encontraremos sábios lá Não, não, vamos para a esquerda Direita? Não, esquerda Tudo bem, vamos para a esquerda Tudo bem, vamos para a direita O que é isso? Quem está girando essa roda? Não há ninguém aqui Ela girou sozinha? Porque o espantado está balançando Não há vento Não há vento, não Olha, o meu está balançando sozinho É um milagre Não, não existe nenhum milagre É tudo culpa minha Você está rindo de nós? Eu amarrei três cordas no meu tear A outra ponta da corda está amarrada na roda com os jarros A outra ponta da segunda corda no berço E o final da terceira está girando o espantalho no telhado Bem, bem Que tecelão Ele é melhor que o sábio Temos que ir ao rei imediatamente Você tem que resolver o enigma Para o rei? Vamos ao rei Ei, por que você está levando essas coisas com você? Eu posso precisar delas Eles trouxeram outro sábio Isso é um sábio Mas ele é um tecelão Ele é melhor que um sábio É isso Ele é um tecelão Pois sou Você vai arrepender-se disso? Ele foi embora Ele estava gritando terrivelmente Então, tecelão, diga-me O que significa tudo isso? Este círculo significava que seu rei quer conquistar nossas terras Eu sabia disso, mas por que você colocou um brinquedo infantil ali? Mostrei a ele que seus guerreiros são crianças Em comparação com o nosso exército Por isso, é melhor você ficar em casa e brincar com brinquedos E nem pense em lutar contra nós Oh, certo! Eu sabia! Meus conselheiros todos não conseguiram resolver E eu entendi tudo de uma vez E então, depois, o que aconteceu? É fácil O punhado de grãos que ele jogou Significa que seu exército é infinito Minha galinha picou todos os grãos Isso significa que se eles tentarem começar uma guerra Eles perderão todo o seu exército Eu pensei o mesmo Mas o diamante, isso significa? O estrangeiro quis dizer que seus guerreiros são fortes com diamantes E eu esmaguei o ovo Isso significa que podemos espremer cada pedra E vamos derrotar todos os nossos inimigos Aham, mas que tecelão! Ajuda! Ajuda! Guerra! Ajuda! Guerra! Oh! O que deveríamos fazer? Eu estava prestes a começar a preparar o jantar e a guerra começou O que está acontecendo? Ajuda! Devemos nos esconder imediatamente Eu acho que deveríamos fazer isto As armas! Espíritos malignos Espíritos malignos Espíritos malignos Estão ajudando eles Cada um por si Corral! Saúde! Saúde! Vou embora! Oh que grande tecelão Vou te dar metade do ouro que o alquimista fará algum dia Qualquer dia Muito bem Mas isso ainda é melhor Aqui está uma nós Nas minhas próprias mãos E farei de você meu conselheiro Meu conselheiro quase o mais importante Oh não, majestade Não quero ser seu conselheiro Meu trabalho aqui acabou E é hora de ir para casa Para cima e para baixo 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 Ai, que bom!